Olha lá, quem vai deixar agora? Aí galera, é o boi Cada um no seu quadradinho A gente tá colocando aqui de uma montação E aí o Cezãozinho vai assistir Eles aí, como vão ficar Fala galera Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo Graças a Deus, galera tudo certo, mas tô cansado Quase tudo pronto pra chegada de vocês Aqui na Expo Jordão, estamos trabalhando bastante E vamos mostrar como é que estão Os nossos trabalhos, olha só L4 Telecom Transreal Logística Patrocinadores do nosso evento, você chegou Passa por baixo aqui e já entra Aí temos aqui a Círio Rodrigo Jordão Ara São Paulo Meu amigo José Oswaldo Vai entrar pra cá E vai ter a plataforma De tirar fotos 360 Aqui tem as barracas, luz, o ambiente Que vai ficar bastante cadeira, bastante coisa aqui Que a gente vai fazer Lá o pessoal fazendo a montagem do equipamento Palco aqui pra trabalhar Pro lado de cá A plataforma 360 vai ficar aqui E aí lá em baixo o banheiro químico Passando bem rápido pra vocês A área do bar E eu quero ir lá para a área dos touros Os touros chegaram Os meus amigos já trouxeram Os touros E eu quero ver o desembarque Quero ver essa história De perto Como é que vai ficar A esposa Jordão Que legal galera Vem pra cá Vocês vão gostar Olha aí temos a área do bosque A gente vai para o bosque Vem para cá Onde é o parque que os touros vão ficar E aí já tem que ter bastante coisa Vai ter cavalo Ter jumenta Vai ter a família toda aqui E os meninos trabalhando Olha só que criatividade Curralzinho Os moleques fizeram aqui os curralzinhos Pra ficar os boi As égas, os cavalos Ó E aqui Já tá os meninos Aqui é a ala Ala galera Todo mundo trabalhando Acelerando Acelerando o pente O curral E olha quem tá aqui Ele Cupim gerente Fala galera Boizão tá querendo brigar gerente? Ai quer ficar Lando no bolo aqui Ih você não pensava com isso hein Pessoal Curral do máquina Vocês queriam ver Ele esturra aí ó Pra ver Esturra Esturra aí pra nós ver Esturra vai Ha 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 E aí galera Galera Os macas estão aqui Praga de sogra Velho barreiro Velho barreiro Barreiro Velho barreiro Mal humorado Encarnado toda vez Uh Mal humorado ele Bom Aqui tá O boi vai descer Vamos ver o boi descendo Olha lá quem vai descer agora É o boi É o boi É o boi Ele é o boi Olha ele aí ó Olha a máquina que nós gosta Nós quer aí É o boi Fazendo os curralzinho Vai ser top hein galera Vai ficar legal Aí galera É o boi E aí Olha só como Tá ficando legal Cada um no seu quadradinho A gente tá pondo aqui De demonstração E aí vocês vão vir Vai assistir eles aí Como vão ficar Vai descer Projetão É o boi É o boi do gordinho Projeto vai Projeto vai Chegou Profeta Chegou o profeta É galera Já vai dando cara, a esposa do Hordão vai começando a acontecer. Vamos pegar a Ego pra ele. Espera aí. Vamos pegar a Ego aqui. Olha só. Pode ir nela. Ae moleque, pegou ela. Tá chegando mais boa. Não para de chegar, como se fosse um rodeio, galera. Deixa eu ir pegando. É. Praga. É o boi. Olha aí, gordinho. É o barreiro. E aqui tá ele, o Nescau. O boi do gordinho. O gordinho que tá aí. Fala, gordinho. E aí, cardão, tá bom? Como é que tá? Bem, graças a Deus. Tá achando aí da exposição dos trabalhos? É, cara. Vai ser bom demais, né? Porque trabalhando, tá todo mundo trabalhando. Graças a Deus. É trabalho, né? É trabalho, mas vai ser legal. Trabalho, gera trabalho. Trouxemos o todão. Nós vamos ter que ir agora, já também, lavar eles. E aqui vai ser, galera, ó. O quartinho da jumentinha. Onde o jumentinho vai ficar. E cada cavalo vai ficar no lugar desse. Uma plaquinha pra mostrar como que a gente trabalha. E aí, galera, tá chegando. Gordinho, pera aí. Onde você vai? Tá aqui um dos mais... O que a gente gosta? Nescau. Nescau que é o boi do gordinho. Nescau, boi. Gordinho. Boi. Parece que você tá domando ele aí. O que tá acontecendo? Ah, ele tá meio... Faz tempo que... Ele não fica no meio da... Coitado. Nunca tenho medo. Você tá meio com medo dele? Não. É que ele tá com bastante gás. Tá com medo dele, caramba? Eu não. Ele tá com bastante gás. Cresceu bastante, né? É. Ele tá no meio da boiada e ele acha que vira boi de rodeio. Dois minutos. Mas aí eu vou dar um... Cheguinho ali nele. Vou dar um banhozinho e ele acalma um pouco. É mesmo? É. Galera, logo, logo é hora de lavar os cavalos, hein? O bicho vai pegar aqui, lavando os cavalos. É legal. Não tá com medo dele, não, né? Jamais, terei mesmo. Tá certo. Galera, vem. Vem pra cá que foi chique-fópio, mano. Tão organizando os touros. Ó, tamo lá. Bora. Lá vem mais um. Lá vem mais um. Qual será que vai vir, galera? A máquina é um monstro de andar, hein? Acabou que nós andamos. Touro. Que a gente anda todo dia, montado nele. Tene, pô. Uh. Tene, pô, vem. Uh. Tene, pô. Tama onde tá o bichão? Tene, pô, vem. Tene, pô. Tene, pô, ô. Tene, pô. Pessoal, tamo organizando. Tá ficando bom. A gente vai ajeitar. Então tá aí, ó. Tene, pô, profeta. É o boi. Velho barreiro. Praga de sogra. Todo mundo aqui. Jumentinha. Os meninos já tão organizando. Os amigos ajudam na festa e nós. E aí, Magrela. Tá firme no boi ou não? Bom demais, galera. Marquinhos, Marquinhos. O Carlão, olha. Tá cansado? Nada. Nós tá na pegada. Acabar isso aí. E aí, Rafinha. Isso aqui é a equipe do Marquinhos, galera. Vai com o Romano. Nossa aguinha aqui. Que beleza. Zordana. Olha os boi que os meninos gostam aí. Aí, ó. Ô, Marquinhos. Caroço, hein? Já montou nele, né, Marquinhos? Aí, ó, galera. Boição é o boi. É uma máquina. E o Magrela... E o Magrela tá namorando pra pessoa, galera. Aí, Magrela. É relevante, né? Montou nele também, já? É, derrubou. Mas agora tem que parar, né? Tem que parar agora, né? Ah, pode deixar. Quando vai ser a próxima será? Então, se Deus quiser, é logo, logo, né? Logo, logo. E o negócio já tá organizando. Já tá tomando cara. Já tá dando certo. Já tá todo mundo aqui. A jumentinha. Os cavalos dos meninos. E aí, vamos chegando, galera. Vamos chegando pra cá. Vamos vindo. A gente tá trabalhando. Deixando tudo limpo, organizado. De um jeito que vocês gostam. Pra gente poder trabalhar. E focar na esposa, né? Deixa eu ver o que o Gordinho tá fazendo. Gordinho. Oi. O que você tá fazendo? Ah, tô dando uma... Aí, ó. Já deu uma acalmadinha. Aqui, chega. Faz tempo que não... Que não me vê, né? Ele deita? Ah, tá. Ó, ele cresceu, hein, cara? Ó, como tá lisinho e mais. Tá crescendo. Belinho. Bonito, né? Desceu. Pegar esse boizão pra não dar conta mais dele, Gordinho? Vamos ver isso aí. Deita. Deita nesse carro. Deita. 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 Deita nesse carro. Vamos? Deita. Deita. Deita, 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 deita nesse carro. Deita, 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 deita nesse carro. Deita, 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 deita nesse carro. Ih, Gordinho quase, hein? Tá difícil. Faz tempo que não pega ele. Ele dá trabalho. Deita nesse carro. Vamos? Deita, 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 deita. Vai. Deita. Galera, amanhã você vai ver se o Descal vai deitar. Não, tira essa parte aí, porque senão o nego vai achar que eu não sou domador. É sério. Vai vir na hora amanhã. Não vai achar porque... Não, é sério, pô, Zordano. Não põe isso aí, não. Por quê? Senão o nego vai... Eu domei. E como é que você vai fazer ao vivo? Deita aí, gordinho. A molecada vai chegar. Galera, deita aí, gordinho, o boi. E o boi não vai deitar. E aí? Não, não deita porque, tipo assim, tem muita informação pra ele aqui. Ele tá acostumado com o ambiente vazio, muita cor, tá colorido. Tem muito boi ali no fundo, então ele não... Mas a hora que você não tava aqui, ele deita rapidinho. Aqui é muito, ó, tá vendo? Muita informação pro animal. Entendi, entendi. É por isso que ele tá ligadão. Mas ele é mansinho. Mansinho. Tô vendo. Bom, galera. Então vocês viram que vão ver na esposa de Ordan deitar. Então pode chegar, pedir pro gordinho deitar, que é mais fácil ele deitar do que o boi. Bom, vamos ficando por aqui, galera. É só esse resumão mesmo. Tá gostoso, tá legal. Só vem, pode vir. Convidando mais uma vez. E a convidinha pra todos. Se você gostou, comenta. Deixa o like. Bora pra esposa de Ordan. Galera, até o próximo bloco. Valeu. Amanhã eu gravo com vocês, hein. Valeu. Vem pra cá. Vamo cá. Olha como é que tá. Uh. Bora. Valeu. Valeu. Vem pra cá.